O Sanepol, ele é simples e lucrativo e do pasto ao prato é uma espetacular raça que dá uma espetacular carne. Olá, no Minuto Agro de hoje vamos ficar sabendo um pouco mais sobre a raça Sanepol, com o presidente da ABCB Sanepol, Itamar Neto. A raça Sanepol veio de origem da ilha de San Croix, no Caribe, da qual ela foi feita por força da natureza, simples do cruzamento de duas raças durante 200 anos, o N-Dama africano Red Paul inglês. Por seleção natural, lá na ilha de San Croix, essa raça foi sintetizada hoje como uma raça pura, que ela veio para a adaptação do clima quente e úmido aqui dos trópicos, e ela se adaptou perfeitamente no nosso grande território brasileiro de clima quente, pastagens das mais diversas. Foi assim que o Sanepol aqui chegou. A rusticidade, eu diria que é a primeira grande característica que o Sanepol não tem nenhum problema reprodutivo no nosso clima quente e úmido do Brasil todo. Se você pegar do Rio Grande do Sul ao extremo nortão do Pará, do Mato Grosso, com temperaturas elevadas de 40 graus, 45 graus, o desenvolvimento reprodutivo do Sanepol é tranquilo, porque da adaptação de onde ele veio, da ilha de San Croix, que tem um clima muito parecido com o do Brasil, ele já veio adaptado por esse clima quente e úmido. Como é um animal que foi adaptado para comer comida de má qualidade, beber qualquer tipo de água, ele se tornou um animal extremamente rústico, também uma condição adquirida do nosso, do Sene, que é do Senegal, que é o Enidama africano, que juntamente com o Red Paul inglês, ao cruzar 200 anos lá na ilha de San Croix, fez essa raça maravilhosa que é o Sanepol. Na sequência, a precocidade sexual é um animal que, com muito pouca idade, aos 14, 15 meses de idade, já demonstra toda a sua precocidade sexual. Tanto fêmeas quanto machos, já com os machos com característica de andrológico positivo para reprodução, e as fêmeas já com o primeiro cio, com capacidade de ser absolutamente explorada com a absorção de ócitos, os uterinos, para fazer os embriões, para serem transferidos através da FIVA ou da TE. É um mecanismo muito utilizado hoje para, digamos assim, multiplicar a raça. Na sequência, o libido sexual é um animal extremamente ativo com o seu libido sexual, que ele tem capacidade de vigor para cobertura a campo, em circunstâncias até, assim, muito inadequadas, vamos assim dizer, de muito calor. É um animal que vai andar atrás da vaca, sim, e fazer a cobertura que todo criador tanto deseja. Docilidade. É um animal dócil. Você lida com ele no curral tranquilamente, faz todo o manejo sem nenhum problema. Parto de bezerros pequenos. O cenepol é cruzado com raças ou com novilhas jovens, que o bezerro nasce de 35, 37 quilos. Não tem nenhum problema de parto. Longevidade reprodutiva. É comum o cenepol ser encontrado aí, produzindo naturalmente com 10 anos de idade, tanto a fêmea quanto o macho, porque ele é um animal de maior longevidade dentro de toda a cadeia bovina. O meio-sangue na desmama do cenepol é o grande, hoje é o grande apelo positivo. É uma economia de escala. Você desmama os bezerros com 250 quilos, meio-sangue de cenepol com melore, e as fêmeas de 200 quilos, você vai terminar muito mais rápido a sua criação. O cenepol é distribuído hoje em todas as unidades da federação. Hoje nós temos em torno de 120 mil animais distribuídos entre os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí cerca de 98 mil animais. E no restante do Brasil, cerca de 30 mil animais. Ou seja, 120 mil animais puros, espalhados em todas as unidades da federação, fazendo com que o cenepol hoje habita todos realmente os lugares que o Brasil tem, tem o cenepol. A liquidez do cenepol, ela se tornou muito ágil, de acordo à anuidade do DBO 2021, em sêmen, a venda de sêmen, eu vou dar esse dado, é muito importante aqui, o cenepol se tornou o sétimo lugar das raças, de todas as raças na venda de sêmen, isso em 2020. O cenepol, ele teve durante todo o ano de 2020, durante 64 leilões, nós ocupamos o terceiro lugar de todas as raças para a venda de cenepol. E essa alta procura, hoje nos pergunta por que a alta procura do cenepol é a facilidade da monta natural a pasto. Como nós dissemos que o cenepol é um animal que tem a capacidade de uma adaptabilidade ao calor muito grande, você consegue a heterose do cruzamento industrial tão procurado pelo criador, de você ter a opção de fazer isso a campo, sem necessariamente contar com a necessidade da inseminação artificial, que às vezes nem todas as propriedades dispõem de fazer uma inseminação artificial de forma mais tranquila. Então esse é o grande tchan, vamos assim dizer, que o cenepol a passo faz o seu cruzamento industrial com qualquer outra matriz e vai dar um espetáculo de bezerro. Esse ano nós temos grandes projetos, um deles é realmente incentivar, investir na genômica para conhecermos todas as características indesejáveis da raça cenepol, que é, por exemplo, o pelo longo, que é a dupla musculatura, que é a mancha branca. Então todos os trabalhos estão sendo feitos em razão de fazer o melhoramento genético e podermos fazer todas as nossas pesquisas com os nossos encontros de avaliação de rebanha, através do PMGS, incentivando bastante para que realmente os animais de cabeceira mesmo passam a ser nossos atuais genearcas durante todo esse tempo que o cenepol está no Brasil. E no final, que a gente pode dizer com muita tranquilidade, que o cenepol ele é simples e lucrativo. E do pasto ao prato é uma espetacular raça, que dá uma espetacular carne, que é por o sabor de todos os brasileiros e todas as pessoas que saboreiam a carne do cenepol. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Para mais informações, continue nos seguindo através de nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto